Meu mano, você já mandou alguma rima boa, véi, que a plateia não gritou? Ô, já aconteceu isso com você, véi? Comigo? Eu não vou nem... Nossa, eu não posso nem falar Vocês aí que me conhecem, que falham por mim Hoje o vídeo vem falar de um assunto, mano, que acontece direto, acontece toda hora E às vezes não se sabe o motivo, se a galera não entendeu ou se a galera não quis gritar As rimas boas que a plateia não gritaram, tá? Já vai descendo aquele like aqui pra nós, por favor, pra dar aquela força E não esquece que a gente tá mandando um salve, hein, pras pessoas aí no final do vídeo Então, se você quer receber um salve, por favor, cola com nós Tamo muito junto aqui, bora dividir a nós que tá Não faz com o outro, meu parceiro, vou trazendo na moral Só toquei do pessoal que falaram do pessoal Por isso mesmo eu faço a obra-prima Então vamos esquecer o pessoal, aqui é rima contra rima Não, você sabe que você é um infeliz Aqui não é rima contra rima, desculpa dizer Sou o mestre contra o aprendiz É o mestre contra o aprendiz Você tá ligado? Eu escutei o que esse cara disse É o mestre contra o aprendiz, pelo amor E é hoje que o aluno vai superar o professor Deve ser um maloteiro Você vai falar isso pra mim que é cristaleiro? Ele fala que o aluno passa o professor pior aluno Que pega a recuperação o ano inteiro Recuperação o ano inteiro Por isso mesmo a ideia é promissora Você já escutaram o xamã? É que o aluno nota a sede é o terror da professora Demorou, demorou, demorou É o terror da professora, só que a casa nunca treme Você sabe que agora eu vou puxar o meme É engraçado que ele citam vários MCs Só não visitar a porra do WM Aê, cês viram na moral Que eu falei pra fazer rima e não falar de pessoal Por isso mesmo a ideia não sustenta Porque se o papo é freestyle E o Cid não aguenta Éؤ mode porra de pessoal Reis, seus, reis Tem um tag brinca Aqui eu faço samba Mas eu rei igual ao Simba De barraca humano, não desejo Cê queria pegar sakura Na barraca do beijo Essa estrutura Cê falou até que a sakura era sua cura Perda um pouco Aqui na levada do meme Você é sakura Você leva as cabeçadas Então, te manda o meu chegado Você que encheu não é a Sabrina Você que tá saturado Eu não peguei da cabeçada Mas eu vou te matando, tio, essa aqui é a levada A sua prima tem um sutiã Eu sou o Neji e ficou o Biakugan Meu parceiro até babaca Com o Neji no Biakugan Não viu o peito, só viu o chakra Aí, não vai ser Tem o meu próprio ponto pra passar a visão Você é o Atom, eu sou o Eiko Você é o Bacon, eu sou o Eiko Eu sou o Eiko, homem de preto cal Então, pera só não voltar Sou o homem da história Mas tá tudo bom Não importa o quanto o tempo faz Se homem de ferro Você vai roxar uma hora Mas você não é bom Eu não sou homem de lata Mas eu sigo no rap por uma razão Eu sou homem de lata No mundo mais tipo de hoje Onde a rua é nóis Mano, eu achei meu coração Ah, eu não sou leão Mas, sabe mano que isso é bem normal Fora seu cara Agora os meninos terceiro pra picar rua E eu sou leão demais do quintal Ele é leão demais do meu quintal Sabe que agora eu deixo esse MC puto Na verdade, mano, você não é homem de lata Vira prata, você é homem de luto Ele vai morrer Tu tem jeito, meu mano Você sabe agora a quebrada Você quer ser um homem de ferro Sem as armaduras, você não é nada Eu sou homem de ferro Eu sou homem de lata Mas mano, você me escuta E ter rendendo em o que ser Homem de luta Eu também posso ser homem de luta Hein, então é melhor não voltar Mas, deve que agora eu espere o que seja Não existe, Deus, nessa Eu realizei o meu próprio desejo Você realizou o seu próprio desejo Mas não sabe que agora é esse que é o esquema É homem de luto, é homem de luto Você é homem de luto Me ganha na mega-sena Aê, isso que é construção Sabe que o cristalinho que eu passo Eu te ensino Na verdade, eu sou um cor-mundo Adianta Tridami Porque eu vou ganhar Essa folha é um mega-sino Mãe, há uns 16 anos atrás Você teve que ter um corte Doce do doce do dois mil e dois Esse, na verdade, são os números da sorte Hein, su, joga lá na capicina Na palma Sabe que situação fica feia Fua, quem é doze, doze, doze Tira só os doze Multiplica quando é meia, meia, meia Na sua boca Ele quer falar de número da sorte Esse cara agora ele está perverso Eu não tenho o número da sorte Eu sou um azar na batalha Eu faço só com o meu verso Aê, rima só sem contexto Grotente, só tão grisando Porque serra trouxa E rima ruim por isso Que se apoia E agora você sai com a cara roxa Eu me gasto um beijo Passa por baixo da escada Vou quebrar o espelho Porque não aconteceu nada Acho que o seu azar Tá indo pra você mesmo Hein, é melhor você não reparar Mano, sabe que o seu mais Do que é a morte Eu que da favela Sou peito Contrário a estatística Eu sou muito mais do que Sou uma questão dos toques Três, dois, um Ele quer falar de corintiana Aqui na pista Mas eu acho que esqueceram Que esse cara é sulista Eu tenho uma notícia pra você Igual seu time Grêmio Hoje cês vão jogar a Série B Xenofobia você viu Cê quer falar o que O Scalifa do Xenovil Tranquilidade é Série B E vocês na fazendinha É a Série B, bebê E você que não lava os drag Precisa de ajuda Hoje eu vou empancar Rapunzel Krakuta Tá ligado? Olha só, cê pode crer Não vi um ataque Vindo de você Mete louco No meio da rua Você tá ligado? Não improvisado Esse aqui vem do Shrek É o príncipe encantado Só que eu vou te dizer um bagulho Né não, rapaz? Tá ponto pra perder Fuzuluzão Fugo negrão demais Fazendinha, bebê, bebê Na moral Não ir Vai se fuder É Big Brother É meu pão Olha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Chega de falar de futebol Vocês tão futebol Esse é meu campo Sua área não é o Kip-Hop Eu, 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 eu Não pega a visão Não pega a visão Cante Sabe que eu vou acabar com o contigo Né meu mano Vou mandando no freestyle Encaixando no tetare Nem pôr a monta da Silva Que chegarem Mano vale Você quer bater de frente Até se é com mim Entende se eu tiver que manipular E tá ligado Né meu mano Eu não sou stalker Entra um no cu do outro E bate de frente Contigo Ai caralho Sem maldade Tem que ir embora na hora Vocês nunca foram pro nacional E vão ficar no quase Eu não sou Lumena Mas eu tô ressignificando a sua frase Por isso que eu vou rimando Ele tá bravo Falou de overdose de Madbull Quer ver o Kraut sair do palco É só eu falar Dudu Vamos ver se ele perdeu Iau, 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 iau Tudo bem né mano Agora eu chegando Você sabe que a história já se repete Eu posso perder Posso ser esculachado Mas não vou fazer um monte de vídeo Chorando na internet Por isso eu sempre faço Da melhor maneira Você tá ligado mano Que agora eu sobrevivo Isso é hip hop E não é internet Para de pensar Se pensa no corentico Você não faz vídeo mesmo Tá ligado tio Por isso que você toma fatality Eu faço vídeo Eu faço show Você não faz nada Só faz react Tá ligado Esse é o papo Olha só Eu vou na parada Eu falo o que eu quiser Pois eu sustento as minhas palavras Tudo bem né mano Eu vou rimando depois dessa batalha Eu acho que o Kraut vai ter que ir pro psicólogo Olha ele rodando e ele fugindo Ele acha que o Dudu é E ainda tá no octógono Isso é rima de freestyle E vou lá pra toda a cima Que chega do nada Agora eu vou lá pra toda de novo Eu vou lá pra cada detalhe E você tá tendo no até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvida Só por isso Dezuzinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona Tão bozão de gelatina? Faz favor Não vem me forjar desse papinho Que eu sou o hip hop E eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Que rima é linda Que rima linda Que rima se dançou e defini essa montanha russa Faz favor Não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a débilzinha Que rima linda O prato fez instrumental Achou ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Não pode copiar Por isso que até não chega a parar de expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha o meu físico Olha o que é o fato Não é de bater de velha Japão Mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona Desde aqui você sai morto E entendi que nada A gente torna o seu corpo Ele matou a mesma rima Ele matou a mesma rima E é da fita e é de grito Que por hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí cê fala da puta O round game Cê nenão É só só o rio Fala de bater Espeta Mas eu penso que o Robson É proibido Mas eu sou bem mais rico O ano que eu sei Cê tá entendendo Aí vai ser eu sou raiz Para de olhar pra minha fé E tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que eu já fiz Rima do amigo Que aqui é quem eu sou e vitais Ele vai ficar com uma batia de bolo Mas o gordinho Já pra lá não vem te pulando demais Ô parceiro Você tá recrotecendo o louco Eu falo bolão Mesmo que eu não possa Eu sou branco Mas sou pobre Vem da favela A cultura não é sua A cultura é nossa Sou um gordinho Uma velada O meu irmão Tua mente tá atrasada Pelo amor de Deus Eu vou além Que papo de direita Tua fala isso também Quanto convém Agora eu tô errado Em fazer isso Agora eu sou culpado Pelo serviço Ai meu Deus do céu É inscrito Comigo é feio Quando você faz é bonito Tudo bem Ninguém brilha O sede que era do Harry Potter Celco e Newco É Animbus 2000 Cê não fica de bola Jogador de bal E de bola na bunda Ele joga É quadribol Cê tá ligado Eu vou falar Mas cê sabe que é desse jeito Cê chega só pra pesar Mas tá ligado Que a vaca dava E é o pior feitiço dele É o cu que a vara quebrava Juninho é vacilão O sonho dele era crescer Infelizmente ele virou anão É desse jeito E agora eu vou te explicar É desse jeito mesmo Essa que é a verdade Perguntei Juninho como é que é o rap Ele falou Adobe adora a liberdade Mas tá ligado Que a coisa é feita O homem que de presente De natal até hoje Só te dá meia Tá ligado Eu chego nessa opção Mas tá ligado Ninguém consegue Falar isso na sessão Tá ligado moleque Teu rap eu paro A mer que eu ganho De natal Você usa é de casar Mas tá ligado Que é fiel E até hoje Ele acredita Pra ser erubá Pai Noel Cê tá ligado Que é a Lone Cê usa alisante E até hoje Se chama de Hermione Não tem no paparão Isso resiste É claro que eu tô vendo Aqui que até Duende existe Eu sou Duende E não canto funk No final do Aquilis Todo salvo é o punk Esse canal aqui velho Tem vídeo todo dia E se você acreditar nisso Você sabe que você não se engana Quem acredita nisso Eu já vou mandando um salve também Hoje aqui é a Bárbara Viana Muito obrigado pela presença Então vamos coletando likes aí De todos os cantos Continuando aqui Dando um salve Pro nosso Vanderson Santos Sabe que essa é uma ideia Muito tranquila Que sempre se transcende Por isso Muito obrigado Agradeço a presença E mando um salve aqui Pra Daniele Mendes Arigato Sayonara Essa aqui é a pegada Tamo junto E misturado Esse é rimas elaboradas Até o próximo vídeo Tamo junto